Boa noite pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Em tudo dá graças, né? Se existe uma hora sofrida na vida do cara, que nem tem aquele meme, é essa aqui, ó. Trêsão Pitimboa. O pai parou lá do outro lado da pista, agora foi achar um retorno e eu consegui pôr aqui na entrada de uma fazenda. E o pai foi buscar o dele, vamos ver se a gente consegue fazer. Acabei aqui pra poder dormir, pra amanhã cedo achar o recurso. Quebrou o rolamento do intermediário, do cargador, do trezão. Aí, ó, onde eu coloquei. Não tem nada pra lá, ó, tá vendo? Ele tá numa fazenda, aí, ó. Tá aí, ó. O problema. Agora, dormir pra amanhã cedo. Amanhã cedo tem que ligar lá na loja de peça. Eu tô uns, acho que uns 120km da minha cidade. Mais ou menos. Ligar na loja de peça pra ver se tem alguém vindo pra cá pra trazer, pra gente trocar. O pai tava na minha frente. Aí, ó, a sorte que eu pegava o telefone, eu consegui ligar pra ele. E ele retornou. E é isso aí, pessoal. Essa é a realidade do caminhoneiro. Não tem muito o que falar, né? Quem tá na chuva pra se molhar. Literalmente, que nós tomamos um banho de chuva pra ver o que que era, né? Que nem diz o pai, não adianta ficar nervoso. O jeito é acalmar o coração e solucionar o problema. Tá aí, ó. O pai puxou o dele aqui. Nós vamos dormir tudo, medo de atravessar. Tá, tá bom. Ferra ali, ó. Deu. É isso aí, moçada. Assim vai ser a nossa noite hoje. Graças a Deus que eu tava com o pai, né? E a gente conseguiu sair enterrada da fazenda aqui. Não ficou nem no acostamento. Nem no acostamento, ó. E ficou fora da pista os dois. É isso aí, moçada. Amanhã a gente resolve. Bom dia. Bom dia. Aí, ó. O pai tá terminando de cobrir ali pra parar de chover lá. Porque ela vai ter que deitar lá embaixo. Vai ter que forrar lá com a lona. Aí, né? Tá fazendo uma cabana aqui, ó. Olha onde que vai estar. Aprenda, minha. Aprenda, minha. Olha. Aprenda, minha. E agora no chão? Agora a gente vai puxar a ponta no chão? Tá mais. Hã? Nós dormimos aqui, moçada. Aí, ó. Tresão, verdão. O pai fez ali porque o meu... O meu cunhado do pai vim trazer a peça. Pra nós arrancarem pra montar. E Deus é tão bom, mas é tão bom. E olha onde é que ele fez o meu cunhado, moçada, ó. Pensa. Eu consegui sair da rodovia. Não fiquei em perigo. E ainda conseguimos colocar os dois caminhões. Deus é muito bom, viu? Por isso que eu falo. Tem que agradecer sempre. Sempre, sempre, sempre. O meu mecânico particular é exclusivo. Mas eu sou muito chique, né? Tem um pai, um companheiro de viagem, um auxiliar, um fiscal de manutenção e um mecânico. E ainda ela fez uma cabana aí, ó. Pai, quando o senhor era novo, o senhor tem banderação mecânico? Hã? A vida não ensina. Ficou folgado? Não. Hã? Isso aqui é incoço. Você já pega? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem uma bolinha aí no chão, mano, embaixo da tua cabeça. O quê? Au, au, au. Não, não. Não, não tem jeito, não. Hoje o senhor pode tratar de tomar banho aqui hoje. Olha aí, ó. O senhor já ainda vai querer me obrigar a tomar banho? Deixa o povo, o meu seguidor, escutar isso. O senhor não quer tomar banho. É, mas vai gastar sabonete? Vai gastar sabonete? Outra? Aí, ainda. Vai, quer dizer, porque o senhor mora. Não, se eu livre para ir graxa, assim, tem que lavar com o seu lapão. Por quê? Mas aí, olha o diesel, fica cheirando, olha o diesel, daí. É, o quê? Não, a gente tira o cheiro da graxa, fica com o cheiro do diesel. Meu Deus do céu. Mas é pesado, né? É, é pesado. Ué, é pesado que nem aquela ali, aquela outra parte ali para o senhor colocar, o senhor, tipo, tem que segurar com uma mão, firmar com uma mão para apertar com a outra? Oi. Imagina, eu subi tudo aquelas paparadas ali do Seijés para o Jaguaraíba, imagina? Por quê? Hã? Ali subindo, eu não falei. Por quê? Subindo, o cardão está puxando, o cardão está puxando, o cardão está puxando, daí esse arralamento é certo, aqui é só palinha mesmo. É para ele não deixar o cardão fazer isso aqui, olha. Aqui é puxando, assim. Daquele jeito que estava ali, naquele jeito que estava ali, você sai daqui, não assim, o cardão, deixa o caminho firmar, você ia lá onde eu estava lá em cima, ia até no posto. Mas graças a Deus foi aqui. Foi aí com cuidado, não podia deixar dar tranco, se dá tranco ele entorta o cardão. O cardão está puxando, o cardão está puxando, o cardão está puxando, o cardão está puxando, mas aqui é o melhor lugar que nós ficamos aqui, olha. É, o cardão está puxando, graças a Deus deu bom. Mas aqui deu ra muito bom, né? E aí 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 E aí